7h15, boa noite baianas e baianos, somente no mês de agosto foram quase mil focos de queimadas em todo o estado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais. Esse é o pior resultado para o mês nos últimos três anos. E nove das dez localidades mais atingidas pelas queimadas estão no oeste. 150 bombeiros se desdobram para tentar controlar os focos. Muitos agricultores só lamentam as perdas. Por pouco, o fogo que invadiu as roças em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, não atingiu a comunidade. Albertinho acompanhou tudo de perto. Nós fomos surpreendidos com o incêndio que começou na região do Gilor. E percorreu toda a área até o pau queimado, entrando nas roças das pessoas, dando prejuízo com canos, com produtos, com frutíferas, e por pouco não atingindo a comunidade do Brumadinho. Desde o mês de julho, quando foi iniciada a Operação Florestal 2024, 48 municípios foram atendidos e quase 300 incêndios combatidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 profissionais atuam nas bases florestais. A gente dividiu esse combate em bases florestais. Então, ativas no momento, nós temos cinco bases florestais, que é a base oeste, a base norte, a base lapa, que é em Bom Jesus a lapa, a base que fica na Chapada e a base do sudoeste, em Vitória da Conquista. Somente no mês de agosto, foram quase mil focos de queimadas em todo o estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse é o pior resultado para o mês nos últimos três anos. A Bahia teve o maior número de ocorrências registradas em agosto, no ano de 2007, quando foram detectados mais de 4 mil focos ativos no estado. Historicamente, os meses com o maior foco de queimadas são agosto, setembro e outubro. Essa condição de clima mais seco, temperaturas mais elevadas, umidade relativa do ar bastante reduzida, ela contribui para estressar a vegetação. Então, nós já temos uma vegetação bastante estressada. E essa biomassa disponível, essa vegetação seca, ela é muito favorável para a propagação de queimadas. Apesar da influência climática, a maior parte das queimadas é provocada por ação humana. É por isso que um dos focos do programa Bahia Sem Fogo é também a prevenção. Estamos fazendo ações em municípios, em regiões, com maior incidência de incêndios florestais historicamente nos anos anteriores, que são oeste do estado, região da Chapada Diamantina e região norte. Ações de educação, de conscientização, de treinamento das brigadas voluntárias, de equipagem das brigadas voluntárias. Neste ano, nove das dez localidades mais atingidas pelas queimadas estão no oeste do estado. Os produtores da região têm se unido para proteger o solo. O fogo, quando ele é dentro da sua propriedade, pega fogo num logodão que está colhido e armazenado nessas propriedades, os prejuízos podem ser de mais de milhões. Delimitamos uma área de mais de 600 mil hectares, aonde nós, produtores, junto com o estado, assumimos o compromisso de combater esses incêndios. Quem sente de perto as consequências, reforça a campanha por mais conscientização. Vamos ter cuidado, vamos preservar, porque as nascentes estão sendo afetadas, as propriedades rurais estão sendo afetadas, a biodiversidade com morte de muitos animais, muitas plantas e o prejuízo está sendo enorme. É um perigo que ameaça a todos.